Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Oficina Criativa de Arte de Papelão. E para você que está chegando agora, se não é inscrito, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades que iremos lançar no canal. Dando continuidade aos numerais e o projeto de hoje é o número 2 3D e com balões. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí